Olá, tudo bem com você? Eu sou a professora Cláudia do blog Profissão Professor e hoje eu quero compartilhar com você mais um planejamento criativo recheado de atividades para trabalhar o tema os espaços da casa e também as rimas com a educação infantil a partir da proposta de leitura de um livro maravilhoso chamado Achando a Chave. Então se você já gostou dessa proposta, fique comigo neste vídeo até o final que eu vou compartilhar com você todas essas atividades. Então vem comigo para o blog Profissão Professor e fique por dentro desta proposta. Se você gostar desse conteúdo, curta o nosso vídeo, se inscreva no nosso canal, compartilhe, deixe o seu comentário, fazendo assim você nos incentiva a produzir mais conteúdos como este. Estamos aqui no blog Profissão Professor porque eu quero compartilhar com você estas atividades dentro de um planejamento todo alinhado à BNCC para trabalhar com a educação infantil, os espaços da casa. Este plano pode ser trabalhado em duas etapas. Para elaborar este plano eu escolhi o livro Achando a Chave. O livro traz um jogo de adivinhação em texto e imagem. A cada página temos de adivinhar o final de uma sentença. A palavra que se esconde na página seguinte. Só que a frase começa sendo dita em palavra, escrita e termina com um desenho. Entrar na casa é o que importa. Mate a charada abrindo a porta. Este livro está entre os cinco livros indicados pela revista Crescer como sendo os melhores livros que incentivam e trabalham a capacidade de leitura dos pequenos. Para saber mais sobre este livro, eu vou deixar o link na descrição deste vídeo e também você pode estar conferindo aqui no nosso blog. Atividade inicial. Contar a história explorando a capa as imagens do livro. O livro Achando a Chave é por si só envolvente, prendendo a atenção e estimulando a imaginação. O livro traz uma proposta intuitiva em que as palavras rimam, tornando a experiência agradável e estimulante. Ao contar a história, deixe que as crianças tentem adivinhar a palavra. E só então mostre o desenho para que elas confiram se as suas opções estão de acordo com a imagem que aparece na página seguinte. Este livro é puro deleite para as crianças, mas podemos ensinar vários conceitos relacionados a espaços, rimas e entre outros. Também temos aqui a indicação deste livro, desta história sendo contada em vídeo pela Fafá. Fafá conta Achando a Chave. Vem aqui conferir no nosso blog. Na primeira etapa do plano, o professor vai trabalhar a identificação dos cômodos da casa com a turma. Explore os recursos do livro para ensinar o conceito sobre o espaço da casa. Por exemplo, o que usamos para abrir a porta, o que podemos encontrar na sala, o que podemos encontrar na cozinha, o que podemos encontrar no banheiro e o que podemos encontrar no quarto. Tudo isso, o livro dá essa possibilidade de trabalhar os espaços da casa. Atividade 1. Caça ou objetos. Proponha aos alunos uma caça dos objetos que encontramos em cada cômodo da casa. Neste jogo, o professor irá perguntar para as crianças sobre os objetos que podemos encontrar nos cômodos da casa. Antes de começar a brincadeira, o professor fará uma lista do que irá perguntar. Por exemplo, que objetos encontramos na cozinha, que começa com a letra G. Que objetos que encontramos na sala que serve para se sentar. O objeto que usamos para escovar os dentes fica em que local da casa. Se a aula for online, por videochamada, poderá pedir aos alunos para procurarem estes objetos nos cômodos da casa. Atividade número 2. Identificar os objetos que pertencem aos espaços de uma casa. Circule os objetos que encontramos na sala. Circule os objetos que encontramos na cozinha. Atividade 3. A proposta dessa atividade é identificar os objetos que encontramos nos principais cômodos da casa. O aluno irá recortar e colar os objetos que pertencem a cada cômodo. Atividade número 4. Converse com a turma sobre as funções de cada cômodo da casa. E como é importante manter a organização e a limpeza desses espaços da casa. A casa deve ser um local agradável, mesmo que a casa seja simples. A segunda etapa do plano, trabalhando com as rimas. Para trabalhar com rimas, volte novamente à leitura, procurando chamar atenção para as rimas que aparecem na história. Explique para a turma que a rima é repetição de sons semelhantes no final das palavras, proporcionando sonoridade, ritmo e musicalidade. Atividade 1. Trabalhar com as rimas a partir de imagens. Nessa parte aqui, os objetos aqui estão numerados. Dois fogão, um panela e três prato. Desse lado, o aluno vai numerar o objeto que rima. Por exemplo, panela rima com... Então, vai corresponder os objetos que rimam e aqui vai numerar. Atividade 2. Desafio. Fazer rimas com o próprio nome. Faça uma brincadeira com a turma das rimas. A proposta é fazer rimas com os nomes dos alunos. O professor pode começar com o seu nome. Por exemplo, Laura rima com Áurea. Escolha o nome de um aluno da turma e propõe um desafio para que eles façam rimas com os seus próprios nomes. As rimas são engraçadas e se tornam um convite para a imaginação das crianças e a criação de novas combinações. Os alunos poderão registrar as palavras que rimam com os seus nomes usando a escrita espontânea. Atividade 3. Trilha das rimas. Para esse jogo, vai precisar de um dado que poderá ser feito de papelão. Temos esse modelo aqui no nosso blog. Vem aqui conferir. Tampinhas de garrafas para marcar a casa. Esse jogo poderá ser jogado por duas ou mais pessoas. As tampinhas de cada participante ficam no local da largada. Poderá ser escolhido quem irá sair na frente pelo sorteio. O participante joga o dado e o número que cair vai indicar a casa que o participante irá ficar até a próxima jogada. A cada casa que o participante cair terá que dizer uma palavra que rima. E assim vai passando a vez para os demais até que o primeiro que chegar ao final da trilha ganhe a partida. E os demais terão que jogar até completar a trilha. Espero que vocês tenham gostado aí do nosso plano. Eu vou deixar o link deste planejamento destas atividades na descrição desse vídeo. Até o próximo vídeo. Até a próxima dica. Tchau. Fiquem com Deus.